Tira a mão do rosto Vai, olha pra cá Olha pra câmera, Mané Tá bom, abraço Olha aqui, perto da árvore, agora Tira a mão da sua mão do Pedro Vai Vai Então vai Vai perto ali, perto da... Olha aqui pra câmera aqui, ó Não, aí não, aqui, ó Na grade aqui Vira de cola, vira pra mim Aí X Olha pra cá E esse dedo aí? Quem você aprendeu esse dedo? A sua vai tirar uma foto, vem pra cá Deixa ele olhar pra lá Pedro 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 Vamos dar um sorriso, né, mãe? Você é a avó? Vem cá, tirar uma foto com o Pedro Vai de novo Vai, ó, fica Isso Dá um sorriso pra câmera Gabriel, dá um sorriso pra câmera Levanta ele Ó, sorriso Falou sem ele deitar Ele tá sentado Ele tá sentado Pedro Olha pra câmera, Mané Oi Vai lá você Vai lá você Ah não, eu tô acabada Ah, vai Ai, eu posso Vai lá você Vai você, Gabriel Vem 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 aquele Eu posso Vem Vem cá Vai Vai, olha pra cá Olha pra câmera Vem Vai Vai Vem Vem A CIDADE NO BRASIL